vídeo novo se iniciando, estou agora na área, vou tomar um chá diurético, eu vou da XPEL, XPEL, MHP, é gringo esse importado, eu vou dar um provisgo que ele está precisando no momento final, ele não vai botar o shape, mas esse é um diurético pesado, naturalzão, naturalzão que eu digo que é um suplemento e é vendido naquele site que eu sempre divulgo, é americano, vem diretamente dos Estados Unidos, então, vídeo novo se iniciando, tenho que pôr um frango aí, que te dá uma parcela de desconto, e eu vou fazer minha, vou botar aqui dentro, dentro do chazinho, isso aqui já é um chá, só que isso aqui é um diurético mesmo, diurético natural, é pesado, então, tem os pré-treinos também, americano, e vem diretamente dos Estados Unidos, partiu, vídeo novo se iniciando, estamos aqui em Guarujá, vou subir, subi para São Paulo, caraca, não está água gelada, que merda, Está rodando conteúdo aí da Mansão Hype, onde quem sair por último do carro vai ganhar um celular, olha que legal, quem sair por último vai ganhar um celular, então, as meninas já estão 4 horas aí, e elas estão dando garra, estão dando garra aí, já estão 4 horas, conteúdo para a Mansão Hype, ainda não é inscrito, não entra na descrição, estou subindo para São Paulo agora, 4 horas da manhã, marcha. Quem para no meio da rua para tirar foto? Você é doido, o caminhão passou aqui, assim, Mano, cada vez mais eu falo, mano, esse é o carro, velho, esse é o suco do milho verde, mano, estou apaixonado pela Q3, eu gostava do Corollation, mas, mano, a Q3 é a pura, mano, a única coisa que eu estou um pouco triste, chateado que é um carro zero, velho, e bateram no meu carro, velho, chateadão, já vou resolver isso essa semana, inclusive o Jeep, né, que é da... do Energetico, mano, puta carro, velho, vou falar para você, a cor branca, mano, para você ter ideia, galera, a galera está me reconhecendo, com o vidro lacrado, coloquei vidro lacrado, e a galera está me reconhecendo, mano, falei para a galera que eu sou apaixonado por esse carro, e tem o teto, sempre te quis ter um carro com o teto, e eu perguntei para a Sônia, por que ela não gosta de carro? Não, não tem um motivo, tá bom, chegou um cara, chegou um cara cheipado, de Q3, coração bate, como não, o que o coração bate, se chegar? Cheipado, você gosta dos gordos? Bolo fofo, mas tem as minhas preferências, tipo, segura aí, fala, gordinho, bolo fofo, mas é bom de abraçar, essas coisas, entendi, eu sinto, isso, galera, Q3 é a pura, é a pura suco do milho verde, você já viu, o carro, a que você morava em bairro, que não tinha isso, tá doido? passava nos caras, pamonha, 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 puro suco do milho verde, mano, ficou isso na minha cabeça, velho, puro, pureza, eu falei no canal, como dizia, algumas gírias, que eu utilizava no meu canal, não sei se vou conseguir deixar o link do meu canal, porque eu não presto muita atenção, mas, eu gosto desse carro, apaixonei pela Q3, parei pra tirar foto, tá no meu Instagram lá, se você quiser deixar um like, vim pelo YouTube, só pra saber que vocês estão ligados no meu YouTube, no meu Instagram, que horas são, Sérgio? É, 5,50, eu sou uma pessoa que não tenho preguiça, galera, eu sou muito instantâneo, tá ligado, tipo, um dos caminhos que eu utilizo no meu sucesso, né, que eu falo que, que tem que ter, é, gana, vontade, raça, você não precisa ter dom, mas raça tem que ter, pra você chegar lá, raça, força de vontade, né, e preguiça, não vale a pena, então, muitas vezes você tem preguiça, você não tem vontade, mas você tá no emprego errado, eu tinha preguiça, a briga com meu pai, quando ele falava, vai ter que acordar cedo, porque o cliente quer que receba antes das 7, então, hoje, mano, eu vou e volto da praia, corro atrás, vou na Santa Ifigênia, compro 10 computadores desses, você já viu, com preguiça pra fazer algo meu? Não, então, é que eu faço, eu dormi, tá no banho, é, isso mesmo, eu tô fazendo algo que eu amo, eu amo meu canal, eu amo produzir, eu amo postar vídeo, tá ligado, não é pelo hype, é o amor, tá ligado, é o amor, antes de, não adianta nada você querer, amar o hype, fazer tudo pela porra do hype, que é igual vocês falam, e você não tem amor pelo que você faz, eu tenho amor em postar vídeo, eu tenho amor em gravar, quando eu soar com a câmera, eu não penso em dinheiro, eu não penso em hype, eu só gravo, né, então, antes de tudo, tem que ter vontade, tem que ter raça, se não tiver, bota pra casa, o que tá fazendo errado, né menina, saiu, o que que você tava aí fazendo, no nosso amor? Eu tô indo buscar algumas coisas, e você tem a Vênus pra conhecer, não é? Foi, preciso conhecer a Vênus, e matar a saudade, né, porque foi o que eu falei pro Tóquio, por que que você tá com o dragão ainda, não mata o meu dragão, como que é? É, isso daqui? Como treinar o seu dragão, não é? Então, como que é? O que a gente deu? Isso daí veio um presente, da Letícia pro Beto, isso aqui aí, o Beto cagou pro peixinho, e a foi, e a Letícia me deu. Nossa, o Beto cagou pro peixinho. Foi. Aí eu peguei pra mim. Então é isso, galera, tamo indo, tô chegando na Somaromba, seis horas da manhã, sem dó, tô sem preguiça alguma, tio. Inclusive, vai ter vídeo, esse vídeo vai subir agora, mano, sem poucas ideias, meu canal, eu tinha tirado, um pouco o pé do canal, agora eu tô postando, que nem fosse o vídeo agora, antes de sair do trabalho, ainda tô controlando o conteúdo da Mansão Hype, eu que tive a ideia de fazer o conteúdo da mansão, tá produzindo, tá indo, pino aqui na mansão ainda, inclusive vou na Santa Efigênia, compro alguma, não paro, mano, essa semana vai ser de produção, machado. Se fosse pra ter poderes, qual poderes você teria? Acho que poder voar. Poder elementos. É bom escolher dois, né? Dê mente. Nossa. E evitar os fora que eu tomo. É tipo assim, oi gato, aí ela já vai entrar no meio, putz, pateta aí, mano. Aí eu ia chegar na outra mina, a mina ia falar, ó, só chega, é fácil. E evitar os fora, né? É verdade. Invisibilidade também é da hora. Mas realmente é embaçado, mano. Voar? Por que que você vai querer voar? Imagina. Não. No devião. Tá gastando gasolina aqui com... Não. Teletransporte poderia ser uma boa coisa da mão. Verdade. Tipo o Goku. Invisibilidade. É, teletransporte, Vamos lá daqui lá pra... Vai pro Japão. Não, vai pra Nova York. É do cofre, tá em Nova York, parceiro. Esse é meu sócio. É? Depende dele. Fiz o convite. Que não para, pai, pintou a maromba. Nem dormiu, velho? Não. Pode dormir, velho. Vai morrer, quer dizer, sem dormir. Não, editando o vídeo aqui, treinei goleia pouco. Treineou? Aham. Entendi. A maromba nem dormiu. É isso. A maromba tá como? Produção, 24 horas, velho. E aí, Tchola? E aí, tranquilo? Tá bem? Na paz? Na paz, tranquilidade. É editando de óculos? Que porra é essa? A luz aqui, falando do monitor, batendo no olho, tá ligado? Ah. E aí, eu vou ter o óculos pra ver como eu gostei. Esse é o óculos da série. Isso é a doida. Achei esse louro. Só tem dois. Quem tá editando aqui? Crazy, aqui é Matheus. Mas eu não peguei um monitor pro Crazy? Não sei. Aqui é o Crazy, aqui sou eu, aqui é o Matheus. Chegou aqui agora. E lá é o Matheus. Pra isso. O quê? Tem. Tem. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Chegamos. Chegamos no nosso lar doce lar, nossa essência, nossa pureza. Aqui é a puro, mano. Aqui é o puro. Aqui é o puro. Aqui é o puro suco do milho verde. Chegamos. Chegamos. que louco. Isso é louco. Bandeirinha, precisa trocar bandeira. Chegamos, galera. Chegamos. Já vamos produzir, já vou ver os erros que eu preciso arrumar aqui. O que que foi? Vamos acordar todo mundo pra comprar pau? Vamos lá então. o padrinho. O rossinho deu logo morteiro, filho. Vamos lá ver? Vamos lá. Então é isso, galera. Deixa o like. Próximo vídeo. Acordei todo mundo com a mansão. Eu sou o mal. Eu sou o mal. Eu sou o mal. Vou acordar todo mundo. Vou acordar todo mundo. Eu sou o mal. Eu também. Faz um dancinho. Que dança é essa? Deixa eu fazer o meu dancinho agora. Eu dancei a micareta. Eu dancei a micareta aí. Peraí. Micareteiro, filho. Nunca foi pra micareta, não? Mentira. Nunca foi micareta, não. Mentira. Que botaria, filho. Loucura. Lá você testa seu shape, filho. Você sabe o que é testar o shape? Não sei. Desconfio. Não sabe? Não. Então você não... Você não é do nosso bonde. Testar o shape, filho. Vulgar a mente das pessoas. Não. Por quê? Porque você não. Você é de casa. Para, sai. Você não toma banho. Vamos lá, vamos lá comprar. Vamos. Vamos lá. 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 Obrigado.